A CIDADE NO BRASIL Aqui é o Kevin Laforte, atleta de Judo. O auge de qualquer atleta é chegar aos Jogos Unidos. E com a equipa que está de meu lado, isso pode se tornar possível. A CIDADE NO BRASIL Tem momentos na vida que só caminhar sozinho já não basta. É necessário juntar duas grandezas para que possamos alcançar feitos maiores. Acredito que fazer parte desta equipe vai fazer com que eu me torne cada vez maior e o meu trabalho vai adicionar para o desenvolvimento do desporto. Tenho corrido incansavelmente em busca daquilo que é o melhor para mim e melhor para quem anda comigo. Depois de um certo período em que pude aprofundar mais aquilo que é a minha experiência e o meu conhecimento técnico, espero encontrar dentro desta equipe desafios e vitórias suficientes para que compense todo esforço feito até hoje. Sei que a trajetória não vai ser fácil, mas ninguém está aqui a procurar de facilidades e é exatamente a dificuldade que nos motiva a tornarmos cada vez melhores. Nós somos ERPITUROS. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 puxa. Aguenta, gente, né? Puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Obrigado.